Oi, oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje é mais um micro pedido aqui da Eudora, dessa vez ciclo 2, tá? Eu consegui pegar, gente, no segundo dia do ciclo, algumas esponjinhas da Nina e o shampoo condicionador Nutri Rosé Apenas isso, gente, o meu pedido é só isso, tá? Porque não tinha os itens da Nina já no primeiro dia, não sei se aí foi assim E eu confesso pra vocês que eu já me surpreendi disso aqui ter faturado, porque só colocar no carrinho não quer dizer que vai vir Vocês sabem disso, pelo menos aqui comigo no Rio tem acontecido demais isso Então a gente bota no carrinho e depois a gente espera o faturamento Se no faturamento mostrar que veio, aí sim a gente tem certeza de que vai vir Ou não, porque às vezes tem falta Mesmo mostrando na nota, às vezes vem faltando na caixa, já aconteceu isso comigo duas vezes Mas dá pra gente resolver Mas aí graças a Deus veio, gente, essa daqui pra mim é a melhor esponjinha da Nina Eu tentei pedir o Pseudensity também, mas não tinha Na verdade não tinha nada da Nina A não ser isso aqui e os outros itens que não estavam em promoção Eu acho às vezes até que eles fazem de propósito Porque os itens que não estão em promoção sempre tem Mas os que estão em promoção parece que tem que estar esgotado Aí eu peguei cinco pra reposição de estoque e esses dois aqui Depois que eu fiz esse pedido, uns dois dias depois Teve reposição de estoque dos outros itens da Nina Porque na verdade eu queria o Lois e aquele iluminador corporal Então eu fiz pedido daqueles combos, de cinco daqueles combos Aí vamos esperar pra ver Porque eu fiz o pedido na sexta-feira Porém, de sexta pra sábado e de sábado e domingo Foi a época que a gente teve as fortes chuvas aqui, né? Do Rio, que alagou um monte de lugares Eu moro em Nova Iguaçu, não sei se vocês conhecem Vários lugares aqui ficaram alagados aqui Onde eu moro, eu moro no morro, gente Então graças a Deus não encheu nem nada Não tinha nem como encher Mas também não tivemos desbarrancamento Graças a Deus aqui na região onde eu moro Todo mundo ficou muito bem, graças a Deus Ninguém perdeu nada Mas assim, foi uma situação bem crítica E por que eu tô comentando isso, gente? Porque eu sei que, na verdade, eu não sei nem se esse pedido vai ser faturado Como é que vai ser Porque tudo foi afetado Seja por conta de estoques que foram alagados Das ruas que não tinha como estar movimentada Os lugares onde ficam os transportes e as logísticas Se bem que esse pedido, pelo que consta pra mim Não chegou nem a ser faturado Só que eu sei que São Paulo também Que é de onde vem o nosso pedido Também sofreu com as enchentes Então eu não sei se afetou alguma coisa lá Eu sei que pelo tempo já era pra ter sido faturado E não foi Ou seja, já passamos uma semana De que eu fiz esse pedido E esse pedido não foi faturado Então eu não sei como é que vai ficar ele, tá? E aqui, gente Não sei se vocês já chegaram a ver A revistinha do ciclo 3 Que vou resumir pra vocês Não veio nada de muito interessante Não tem nenhum lançamento Veio algumas promoções Porém, eu vou mostrar só algumas pra vocês Eu não achei que tava uma promoção boa, tá? Olha aqui, por exemplo Promoção do Pro Cronol De shampoo e o condicionador Veio por 83 Esse daqui mesmo que é bom Nada, né? Eu não consegui nenhum lançamento Aí, uma promoção que seria boa Do shampoo e condicionador Glow Expert Gente, me fala Essa filinha vocês venderam bem? Por quê? Eu não peguei nenhuma dela Porque, pelo que eu li Eu não gostei muito da proposta dela Não achei que oferecia nada relevante A não ser brilho Brilho a gente consegue até com óleo capilar, né? Que não precisa nem ser muito caro E eu vejo ela em promoção Desde que foi lançada Tanto é que eu costumava comentar nos grupos Que ela foi a linha que encalhou Porque ela nunca faltou Toda vez que tu entrava pra fazer pedido Ela sempre tinha E ela sempre vem em promoção Aí eu queria saber Se pra vocês também foi assim Ou vocês venderam bem Aí, tá vendo? Tem, no caso aqui A escova Aqui vem os perfumes em promoção Mas eu não achei que tá Uma promoção muito boa Porque no máximo É 15% No máximo 20% de desconto Eu não achei que tá em promoção boa E também tem alguns itens de maquiagem Mas se fosse nada de novidade Tá? Ó Não... Sinceramente Não achei que tá numa... Tipo assim Eles tão botando aqui como faixa de outlet Mas na minha concepção Não tá como preço de outlet Não sei se de repente Lá no guia mais do revendedor Vai vir outras promoções Então tipo assim Tá bem chifrinho assim Bem pobre de promoção Né? E as promoções que viram Não achei muito boa Assim não Achei muito legal Foi isso gente Espero que vocês tenham gostado Beijão E até o próximo E até o próximo